Todos os dias, mais de 200 mil crianças nascem no planeta Terra. Como será o seu futuro? Que tipo de condições elas terão para viver? Hoje em dia, a tecnologia pode nos levar ao espaço. Ela nos permite construir grandes cidades onde parte da população do planeta se aglomera. Criamos um estilo de vida que depende de um ambiente artificial. Transformamos materiais brutos em objetos, máquinas e todos os tipos de produtos que fazem nosso dia a dia mais fácil e confortável. Quando não precisamos mais desses produtos, nós os descartamos. Esse estilo de vida consome cada vez mais recursos naturais do planeta e cria milhares de toneladas diárias de lixo. No ritmo atual, em poucos anos, precisaremos de vários planetas para sustentar uma população crescente que precisa de conforto, energia, comida e água. A situação atual é insustentável. A humanidade está a caminho da extinção e, ironicamente, nossa própria inteligência nos colocou nessa direção. Temos sérios problemas nas regiões urbanas com o crescimento descontrolado. Nas regiões mais pobres do planeta, a falta de condições mínimas de saúde, comida e água potável já transforma a vida em uma sobrevivência diária, uma luta contra a morte. Nossos líderes discutem alternativas, mas os complexos problemas sociais, econômicos e ambientais ainda parecem não ter uma solução integrada e efetiva. Nós temos um planeta maravilhoso, um planeta azul, que a gente pode ver aqui do espaço. E é um planeta com recursos naturais que são finitos. E a gente precisa pilotar essa grande espaçonave azul com 7 bilhões de tripulantes. E para pilotar essa espaçonave, nós precisamos de competência. Competência é composto de conhecimento, ou seja, nós temos a ciência para pilotar essa espaçonave. Nós precisamos de habilidade, ou seja, nós sabemos fazer, nós temos a tecnologia para mudar os destinos. O que a gente precisa é da atitude, tomar decisões e ter ações que realmente mudem os destinos desse planeta para um futuro mais sustentável. Durante a 14ª Conferência da Unido em Viena, no ano passado, em 2011, eu observei a apresentação de várias ecocidades e seus projetos. Mas eu notei o seguinte, nenhuma delas apresentava todas aquelas tecnologias em um só local. Cada uma era voltada a um setor apenas, ou dois setores apenas. Então surgiu a ideia de se integrar todas essas tecnologias e metodologias em um só local. Assim nasceu o projeto Eco-Estado. Coral é um estado que tem três ecossistemas diferentes. Ela está na região amazônica, então naturalmente já chama a atenção do mundo em relação à sustentabilidade. E isso é importante para o projeto. Ali, além dos ecossistemas diferentes, nós temos florestas, nós temos savana, nós temos montanhas, também tem um potencial turístico muito bom, um potencial de agronegócio muito bom. E o estado está num estágio de desenvolvimento muito adequado para a aplicação desse projeto. Ou seja, o estado vai se desenvolver de forma sustentável e servir de modelo para o restante do mundo nas suas metodologias e tecnologias aplicadas. Um projeto dessa natureza não se faz sozinho. Nós precisamos de toda a participação possível, de todas as pessoas, instituições, empresas que realmente acreditam no futuro do planeta. Na estrutura do projeto, nós temos a Fundação Astronauta Marcos Pontes, funcionando como elo de liação de empresas, instituições no Brasil e no mundo. Nós temos a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, funcionando como um órgão que vai trazer o conhecimento de todas essas ecocidades que existem no planeta, que já possuem parcerias com a ONU. E nós temos, logicamente, o governo do estado, de Roraima, funcionando na infraestrutura do projeto. Esse projeto vai revolucionar, eu diria, todo o estado de Roraima e eu espero que ele sirva de semente para o mundo também. Ele vai mudar a infraestrutura das cidades, ele vai mudar a parte de transporte, a parte de saneamento, a parte de energia, tratamento de resíduos sólidos. Ele vai mudar a parte rural, levantando a vocação das cidades e fazendo com que empresas possam se comunicar em termos de qualidade de produto, em termos de venda de produtos e que a gente tenha muito mais empregos e empresas no estado. Nós estamos plantando em Roraima uma semente de desenvolvimento sustentável que vai ser copiada pelo restante do mundo. E essa é a grande expectativa. Lógico que o governo de Roraima, o estado de Roraima como um todo, vai passar por grandes modificações, grandes melhorias. Então, espera-se melhor qualidade de vida, espera-se melhor transporte urbano, espera-se mais empregos, mais saúde, mais segurança. Ou seja, o estado vai mudar, mas a mudança do estado vai gerar mudanças no planeta. Essa é a parte bonita desse projeto. Temos um planeta maravilhoso. Espero que no meu próximo voo espacial, eu veja uma terra muito diferente, onde as cidades não sejam mais cicatrizes e sim tatuagens que se misturam ao cenário. Que as próximas gerações do planeta olhem para o passado, para os dias de hoje e tenham orgulho dos seus antepassados, pela nossa coragem e inteligência. Que cada criança que nasça tenha a oportunidade de viver e ser feliz em um planeta socialmente justo, economicamente próspero e ambientalmente sadio. Projeto EcoEstado. Juntos, plantando a semente do futuro. Projeto EcoEstado. Juntos, plantando o trabalho dos seus antepassados. Projeto EcoEstado. Juntos, plantando algo diferente. Projeto EcoEstado. Juntos, plantando o trabalho dos seus antepassados. Projeto EcoEstado. Juntos, plantando ne liv quiçadão do trabalho dos seus antepassados. Joian citağı. Juntos, plantando o trabalho dos seus antepassados. Mães energizados e 1966. Juntos, plantando o trabalho dos seus antepassados.